Toma sorte, famoço! Felicidade, obrigado! Senhor Zenon, esse periquito é o máximo, viu? Na sorte que eu tirei outro dia, dizia que minha noiva estava namorando com o guarda. Foi bem, era verdade. Mas é natural que é verdade. Se pensa que nós está aqui para enganar os outros, é esse periquito aí falível, gente! E que boa que eu me livrei, hein? Porque você merece uma gratificação. Está com carteira e tudo e vai trabalhar, vai. Você merece muito mais do que isso. Obrigado. Ô, primeiro, vamos! Vamos, famo, vamos! Vamos pra sorteira. Pois não, vamos, sorteira. E então, Zenon, você vai mesmo nos deixar, hein? Eu vou, mas se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou comprar um automóvel e uma casa. Compre mesmo! Ah, Zenon, deixa disso. Isso aí nunca deu dinheiro a ninguém. Ah, você que pensa, meu avô ficou rico com isso aqui, tá bom? Até a volta. Felicidade, Zenon. Até a volta. Vou deixar que eu cuide dos seus interesses, hein? Por favor. Você vai acabar com... Boa sorte, Zenon. Até a volta. Tchau, Zenon. Felicidade pra você. Pode deixar, você vai ver se dá dinheiro ou não. Você sabe, né? Então, quem conhece minha vida é ele aí. Até a volta, mexerinho. Até a volta. Felicidade pra você, hein, Zenon. Vai chorando aqui também. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Quem é você? Eu sou o Zenó. Eu sou o Pelanca. Bom, isso não precisa nem falar, né? O que é isso aí? Isso aqui é um realejo que eu recebi de herança do meu pai. Que herança pesada. Pior se ele tivesse deixado um piano, né? O que é que você veio fazer nessa cidade? Eu vim cavar a vida, mulher. Tirando a sorte? Tirando a sorte ou dando sorte, né? Eu podia fazer você ganhar muito dinheiro. Mas pra isso, era preciso que você tivesse cuidado com a língua. Bom, eu pra ficar rica, eu faço qualquer sacrifício. Contanto que eu não faça mais pra ninguém. E olha, podia até dividir com você. Não, eu não quero dinheiro nenhum. Eu só quero que esse povo saiba a verdade. Vamos andando que eu vou te mostrar quem é essa gente. Tá bom, então vamos. A senhora não é daqui, não, dona? Não, mas todos os anos eu venho passar as férias aqui. A sua cidade é pequena, mas o povo aqui vive alegre, contente, feliz, não? É, nós aqui somos quase tudo uma família só. Olha o maestro, pega o serviço por mil e diz pros músicos que foi por cem. Isso é roubo, hein? É isso que me revolta. Essa gente precisa saber com quem está lidando. Começa, bigário. Deus te abençoe, meu filho. Bom dia, seu prefeito. Bom dia. Olha esses dois aí também. O padre está pensando que o prefeito é amigo dele. Coitado, ele fala tanto mal do padre. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo tudo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí, aqui nem o padre escapou. Vamos andando que você ainda vai ver muita coisa. Vamos. Coitado, está de miséria até a cacunda. Ainda põe banca de doutor. Vai ver que esse charuto é resto de macumba e ele pegou na encruzilhada, tá bom? Sua terra, hein, parei. Tem mais coisa, hein? Você não viu, põe nada. Tá vendo aquele casal? Hein, casarzinho feliz, hein? Espera. Que dia tão bonito. Por que será que o sol está brilhando tanto, meu bem? É porque ele tem ciúmes dos teus olhos, minha boneca. O que será que o sol está brilhando tanto, meu bem? Vou escrever nesses bilhetes a sujeira de cada um. Isso é mordado, hein? Mas precisamos mostrar a verdade. Eu acho que você vai mostrar o caminho da cadeia pra nós, assim. Vai ser que nem o dia do juízo final. Você não está nem prestando atenção? Está pensando em quê? Se você soubesse o que eu estou pensando, estou pensando em uma moça que eu deixei na minha terra. E ela gosta de você? Ah, sei lá. O pessoal lá disse que ela gosta, agora eu não sei. Eu estou é louco de saudades, né? Tá. Eu estou pensando em uma moça que eu estou pensando em uma moça que eu estou pensando em uma moça. Saudade me deixa, me deixa em paz, pra que tantas queixas se eu estou sozinho, sofrendo demais? Saudade me deixa, me deixa em paz, pra que tantas queixas se eu estou sozinho, sofrendo demais? Saudade me ouça, não me faça por, não vê que essa moça tá me deixando louco, sou velho na verdade, e ela é um brotinho, então por que saudade não sai do meu caminho? Saudade me deixa, me deixa em paz, pra que tantas queixas se eu estou sozinho, sofrendo demais? Saudade me ouça, não me faça por, não vê que essa moça tá me deixando louco, sou velho na verdade, e ela é um brotinho, Então por que saudade não sai do meu caminho? Saudade me ouça, não me faça, não me faça, não me faça, não me faça, mas me faça. Vamos, sorte pro moço. Felicidade. Senhor Zenon, esse periquito é o máximo, viu? Na sorte que eu tirei outro dia, dizia que minha noiva estava namorando com o guarda. Fui ver a verdade. Mas natural que é verdade. Se pensa que nós estamos aqui pra enganar os outros, é esse periquito aí falível, gente. E que boa que eu me lembrei, hein? Que você merece uma gratificação. Tá com carteira e tudo e vai trabalhar, vai. O senhor merece muito mais do que isso. Obrigado. Ô, primeiro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra sorteira. Pois não, vamos, sorteira, sorteira. Isso, pra moço sorteira. Muito obrigado, dona. Mais uma. Outra famosa sorteira. Outra famosa sorteira. Vai. Vamos. Sorteira. Você também é sorteira? Vamos pro sorteiro aí. Isso, sorteira. Parabéns. Donaldete, a senhora já ouviu falar do periquito milagroso? Não. Pera aí que eu vou te contar. Diz que ele descobriu até onde estava a filha do coronel Eusébio. Não diga. A dona Maricota largou do marido por causa do periquito. Descobriram tudo. Verdade. Vamos lá tirar sorte também? Vamos. Então o seu vigário disse isso? E disse muito mais. Eu sei de tudo isso porque eu tirei a sorte com o periquito. Mas esse negócio de periquito é bobagem. É bobagem pra você. Pra cidade toda está dando certo. Olha, tem também aquele negócio do delegado. Vou te contar. Oh, que surpresa. Foi bom eu te encontrar. Você não soube do periquito do realejo? Não. Pois olha, o bichinho adivinha tudo. Dizem até que faz milagre. Onde é que ele está? Na praça. Vamos lá. Olha, tirei a sorte com o periquito. Fiquei sabendo que o maestro pega serviço muito mais caro do que ele fala pra nós. Eu não acredito. Eu acredito porque esse periquito não faz. Pois olha aqui, se for verdade eu vou quebrar a cara dele. Eu ajudo quebrar. Eu também quero. Moço, esse periquito é bom mesmo? Ô, Seabone, já ganhou três viagens pros Estados Unidos em concurso de adivinhação? Pois olha, se ele adivinhar aonde o meu marido esteve ontem à noite, eu lhe darei cinco mil cruzeiros. Ei, velho, vai tratando o desquice. Vamos, um aí. Vamos, mulher casada, hein? Mulher casada. Isso. Mulher casada. Pronto. Vai ter uma vertigem aí, hein? Ah, miserável. Bem que eu desconfiava, mas eu mato este homem, eu mato este homem. Me dá o cinco mil cruzeiro antes de matar. Mas o senhor tem certeza disso, seu coletor? Olha, quem falou foi o prefeito. Esse homem é um herege, é uma alma danada. Seu padre, esse sujeito é perigoso. Não é possível. Nem queira saber o que ele já disse do senhor. Vamos, olha o que é que tem que adivinhar tudo. O presente, o passado e o futuro. Vamos, uma para a senhora aqui. Outra para o moço. Moço sorteira, isso. Essa também para a sorteira. Outra sorteira. Vamos, vamos. Vamos para esse moço também. Vamos, dinheiro para cá, bilhete para lá. Uma menina sorteira aqui. Vamos lá. Aí o outro aqui. Vamos. É de manhã, vou trabalhar.